Começando o primeiro CFDQ nesse formato aqui, com esse estúdio chique, maravilhoso, belos copos na taça de poliuretano. Esse é um material de primeira categoria. Vou te dizer qual é a vantagem desse material desse Amaral Amaral. Isso aqui vai durar mil anos na natureza ainda. Extremamente resistente. Diferente do Carvaná, poderia ser uma taça de cristal. O cristal quebra. Quebra? Isso aqui é um amasso e depois vira uma garrafa pretz. Mas estamos aqui com o Amaral Amaral, o Thiago Amaral, que é dono da Taberna do Amaral, conhecidíssimo aqui de Vinópolis, um ponto de encontro, virou um ponto turístico da cidade de Arna. É um dos lugares mais folclóricos de Vinópolis. O que acontece na Taberna do Amaral? Acontece de tudo. Aí que tá. Não tem nada. Exato, é isso que eu ia falar. O mais legal é quando não acontece nada. É quando o cara vai... Imagina, minha esposa já falou assim, vamos lá no Amaral comer um pão de queijo? Eu falei, não vou não. E se eu for lá e ele não tiver, eu vou ficar muito bravo. Se ele tiver fechado. Aí se ele tiver, o pão de queijo acabou. É o risco. É o risco que se corre. E eu não sou um cliente corajoso. Tem que ser um cliente corajoso. Teve um casal que saiu de Belo Horizonte. Nossa. Agora, mês passado, veio o cara com a mulher e dois filhos. Chegaram na Taberna, numa sexta-feira, era 15 para as 10 da manhã. E eu já tava lá de fora, sentado no meu banco, sossegado e tal, tranquilo. Espero que ele veja, ou não, não sei, também. Mas assim, aí o cara chegou e tal, e aí? E aí, e tal, não sei o quê? Falei, não tem nada aí agora, não. Não tem pão de queijo, não. Mas como assim não tem? Não, acabou. Não, mas e agora? Falei, agora só depois do almoço. Duas horas ali, duas e meia, pô, e tem. Não, mas nós viemos agora. E a mulher do cara era muito chata. Eu tinha um tabuleiro de pão de queijo enrolado. Era só pôr no forno. Eles iam esperar meia hora, quarenta minutos. Eles esperariam pra comer o pão de queijo. Mas eu não quis por passar. Porque a mulher me atazanou tanto. Ia se quebrar minha garrafa de café ainda. Porque eu fui pegar minha garrafa de café pra lá, não sei o quê. Porque ele ficou meio nervoso. Ele ficou meio nervosinho. E a garrafa caiu. Eu tenho duas. Aí uma caiu, quebrou. Aí eu... Agora que não vou pôr passar mesmo. Agora vai ficar pra de tarde esse pão de queijo aí. Ou então espera-se embora. Depois eu até posso pôr passar pra outro. Mas... Você já viu isso em algum lugar? Eu nunca vi um tipo de estabelecimento onde esse tipo de coisa acontece. O cara viu, o vendedor falando. Não, agora não. Só duas horas. Só duas horas. Quiser esperar, espera. Se não quiser... Não, tem. Não, e o problema é o seguinte. Lá a questão de negar a venda. Talvez daí venha a minha fama de sem educação, de grosso e tudo. Porque a pessoa chega. Eu quero dez pães de queijo. Não, de jeito nenhum. Tá doido. Tem que sobrar pros outros. Tem que ter. Vai vir mais gente depois do seu. Tem a questão dos pães. Eu faço pão. A taberna é uma... É uma amiga padaria artesanal. Então eu faço pão. Pra poder caracterizar a como padaria, eu tenho que fazer pão. Então eu faço pão. Não é todo dia também não. Mas eu faço pão. Só que eu não vendo meus pães. Já quis vender. Já tentei muito vender, mas ninguém queria comprar. Hoje eu não faço pra vender. Eu faço pra consumir pra minha família e tudo. Aí as pessoas chegam lá e veem os pães. O que é isso aí? Eu falo assim, não, isso aqui é pão. Eu quero. Não quer não. É isso, não vou vender. Não tá na venda não. Mas como assim? Tá aí? Não. Tá aí? Não, senhor. O meu balcão de atendimento é aqui. O balaio dos pães de queijo tá aqui. A vitrine tá aqui. Meus pães tá lá em cima do meu fogão esfriando. E não tá. Não tá na venda. Não tá em exposição pra mim. É só tá porque tá esfriando. É tipo, o cliente precisa fazer valer a venda. Ele tem que primeiro respeitar o que tá à venda, né? Não pode chegar comprando tudo. Não, senhor. É porque tem um marketing hoje que fala muito de venda mais. Você tem que vender. Você tem que fazer tudo pra vender. Não. Seu processo é o contrário, né? Você não vai dar força pra vender não. Não. O cliente criar tipo um algoritmo. Não. Ele criar, ele vê assim, qual a média dos dias que tem brioche. Pra o cara começar a estudar a sua cabeça. Mas aí o que que acontece? Inclusive, tinha. Gente, em um ano, se eu fizer uma tabela, vou levar um caderninho. Todo dia eu vou lá na taberna ver o que que você tá vendendo. Aí eu penso, ó. Toda terça-feira, duas ou três terça-feiras no mês, ele faz brioche. Então a média é essa. Aí eu começo a estudar a cabeça do Amaral. Então, teve gente que começou a fazer isso. Todo mundo sabe que na segunda-feira, na segunda-feira nunca tem. Isso é fato. É. Você pode ter dúvidas que se amanhã o sol vai nascer ou não. Mas que na segunda-feira nunca tem brioche ainda aberto. Então pronto. Aí a galera começou, o cara começou a fazer isso. Ele começou a reparar e anotar os dias e tal. Ele falou assim, você faz o brioche, na maioria das vezes, na terça ou na quinta. E eu falei assim, então agora eu vou fazer na quarta. Aí o cara chegou na terça e falou assim, não, não tem. Eu falei, mas você faz sempre na terça, assim. Mas hoje eu não tenho vontade. Você entende o nível que o cliente tem que fazer uma tabela? Não, tem que fazer uma tabela. É igual a tabela de engravidar, né? O cara vendo quais os dias mais prováveis de ter brioche. Não garante que vai ter. Não, não garante. Mas, ó, geralmente na segunda terça do mês é o dia que mais acontece. Aí o cara arrisca naquele dia. Mas a questão é o seguinte. Isso valoriza o produto. Todo mundo que chega na tabela, que não está procurando brioche, compra o brioche. Chega para procurar o pão de queijo, coiabata com gorgonzola, leva o brioche. A pessoa que chega procurando brioche, não leva o brioche. Isso não sou eu, isso não é culpa minha, não. Isso é o universo. O universo trabalha nesse sentido. Justamente. Quem enxergava assim, tchau, eu queria pão de queijo e gilobo. Você acha que pode haver alguma coisa envolvendo astrologia nisso? Tipo um horóscopo, você fazia assim, olha, você que é de touro, tem grandes chances de conseguir hoje um brioche lá no varal. Você vê, a tabela, você de acordo com... Só que tem um detalhe, eu sou de gêmeos. Não sei se você entende horóscopo. Eu não entendo. Eu só sei o seguinte, me falo o seguinte. Que gêmeos é ruim. Eu tenho duas caras. Para fazer o Orienço Assuna, seu conterrâneo, mais ou menos. Se eu tivesse duas caras, você acha que eu ia apresentar com essa? Eu ia escolher a melhor. Mas a questão é o seguinte. Aquele negócio assim, olha. Tá bom, mas a minha mala tá ruim. Então, já aconteceu de dias de eu estar fazendo brioche e no meio do caminho desistir e parar ele fazer. Bom, então eu não vendi. Mas a Sandy já comeu meu brioche. A Sandy? A Sandy Júnior. E resta a venda, segundo a Playboy, ela já comeram o da Sandy também, né? Mas aí é um outro assunto. Você tem que entrevistar a Sandy. Sandy, não diga a Sandy que vem aqui e a gente tira essa dúvida. A Sandy comeu meu brioche. E lampuzou. Porque quem é que comeu meu brioche na bolsa. Mas como ela comeu? Mas ela veio aqui em Divinópolis? Ela veio fazer um show em Divinópolis. E eu lancei uma campanha. Foi em 2017. A minha esposa é muito fã da Sandy. Muito, muito fã. Se ela souber que ela comeu o seu brioche, ela vai querer comer o brioche só pra dizer que comeu o mesmo brioche. Não, então ela vai ter que comer o brioche. Ela é muito fã. A Sandy veio fazer um show em Divinópolis e eu lancei uma campanha, hashtag Sandy comeu brioche. E chegou nela. E a Sandy, uma pessoa que não interage em redes sociais, ela interagiu. Ela curtiu e comentou, numa das postagens minhas, e falou, menino, que campanha? Quando foi o show da Sandy aqui? 2017. Mas por que ele foi em Divinópolis? Divinópolis? No Da Vinci. Não, foi agora, dia 18 de novembro, fez três anos. Então você pode seguir o Amaral nas redes sociais dele, Amaral, Amaral, Amaral. Amaral, Amaral. Sem o segundo I. Amaral, Amaral, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Então essas redes sociais todas, você pode seguir o Amaral e a gente se vê no próximo Se é filho de quem. Nem te perguntei se é filho de quem, né? Eu sou filho da Ana, da Lojinha e do Zé Amaral. Então tá aí, estamos aqui falando com o Amaral, Amaral tem a taberna que fica ali na rua de cima, ali perto do... Fica na rua de bairro da igreja, Santa Luzia. Mas como o nome do bairro lá mesmo? Capital dos bairros. Não, mas como o nome do bairro? Fala de verdade, que o povo de fora não sabe não. Vai vir o cara da... O bairro chama Planalto. O Planalto. Mas é conhecido como Capital dos Bairros. Eu vou mandar fazer na fachada da taberna, mandar fazer assim um letreiro grandão assim. Futurar, ou vai ser só no adesivo, mas futuramente vai ter neô, tipo Las Vegas e tal, não sei o que. Bem-vindo a Capital dos Bairros, vocês que estão na taberna da Manalto. Você tá com o cara pra pleitear isso aqui na sua frente. Ô, Cleitinho, justamente, eu quero saber, eu quero mudar o nome do Planalto pra Capital dos Bairros. O povo do Planalto já abraçou a ideia do nome. Todo mundo lá já chama de Capital dos Bairros. É a marca, a localização no Google já existe, Capital dos Bairros e tudo. Nós queremos fazer, como é que faz pra poder pleitear essa... Como é que foi importante eu colocar mais Cleitinho? É, porque não dá pra um Cleitinho só resolver isso, não. Então esse é o outro irmão do Cleitinho. Esse é o outro irmão do Cleitinho. O pior é que é isso mesmo, ele virou muito estarefa. Cada Cleitinho dá uma coisa. É o Cleitinho, o irmão do Cleitinho, o outro irmão do Cleitinho. E futuramente, em 2024, aquele outro irmão do Cleitinho. Aquele outro irmão. Aquele ali é o que eu mais boto a fé ali, viu? Ele é o mais político que você estuda. Ele que vai resolver isso aí da Capital dos Bairros. A gente se vê no próximo CFDK com o próximo convidado que já tá aqui, que é o Cleitinho Ozevedo, deputado estadual por Minas Gerais. Vem lá, gente! Vem lá, gente! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Tchau, tchau.